Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre Emonar, tenha fé, pois Deus é bom, todo o tempo, todo o tempo Deus é bom, amados irmãos Que Deus abençoe rica e abundantemente a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nos irmãos que nos acompanham diariamente aqui no nosso momento devocional Tem dias que não alcançamos tempo para gravar o devocional com áudio Mas a gente escreve e coloca aqui nas páginas, o irmão pode se alimentar, adorar, buscar, aclamar De dia e de noite, que Deus abençoe ricamente os irmãos Obrigado aí pelo apoio, as portas estão se abrindo, Deus está fazendo a obra O pastor João de Maria, que é pastor da igreja Pentecostês, lá em Uvalde, Texas Onde houve esse massacre ainda das crianças O pastor fez um convite para a gente estar lá, levantar a palavra Estamos aqui agendando a data, vamos estar aí visitando essa igreja em espanhol Para levar a palavra de Deus, tá bom? Se você mora aqui em Austin, Texas E você quer abrir as portas da sua casa para a palavra de Deus Eu chego aí, nós podemos fazer uma cela E vamos pregar a palavra de Deus aí Para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos Confia na graça de Deus Vamos ao devocional de hoje, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022 A palavra de hoje é Ao que me chamou Que está na epístola do apóstolo Paulo No capítulo 1, versículo 15 Gálatas 1, 15 diz assim Mas quando aprove a Deus Que desde o ventre da minha mãe Me separou e me chamou pela sua graça Glória a Deus Revelar seu filho em mim Para que o pregasse entre os gentios Não consultei carne nem sangue Então Paulo, ele recebeu um chamado de Deus Agora ele entendia Desde o ventre da sua mãe Como eu tenho pregado aqui Nas últimas semanas Que antes de nós nascermos Antes da fundação do mundo Deus já havia nos chamado Nos escolhidos Para que nós pudéssemos servir No propósito que ele tem para a nossa vida O propósito do apóstolo Paulo Era pregar o evangelho aos gentios Ou seja, aqueles que não eram judeus Então ele não consultou carne e sangue Porque os apóstolos Eles eram muito tradicionais E não aceitavam Nem Paulo Não aceitavam nem Paulo Não criam que ele estava convertido de verdade Muito menos autorizariam Que ele fosse levar a palavra aos gentios Então Paulo Ele depois da conversão Se retirou para a Arábia E lá o Senhor se revelou a ele Aqui no capítulo 1, versículo 17 Diz Nem tornei a Jerusalém Até com os que já antes de mim eram apóstolos Mas parti para a Arábia E voltei outra vez a Damasco O objetivo de Paulo retirar-se a Arábia Foi onde Deus revelou a ele A substância do evangelho Ou seja, o propósito do evangelho Sendo revelado na substância O que quer dizer isso? Na unção e na direção do Espírito Santo A gente tem que ter muito cuidado Porque vai ter muita gente Querendo revelar o evangelho Segundo o que eles creem Segundo o que eles querem E a gente às vezes está deixando de ouvir A voz do Espírito Para escutar a carne ou a sangue Aqui, se você abre a Bíblia No livro de Atos capítulo 9 No versículo 22 Diz que ele pregou em Damasco Diz assim Saulo, porém, se esforçava muito mais E confundia os judeus que habitavam em Damasco Provando para eles Que quem era o Cristo Amém? Que aquele que ele pregava Era o Cristo verdadeiro Então Paulo Que havia sido o maior perseguidor da igreja O maior oponente da igreja do Senhor Agora se tornou o maior defensor O seu maior advogado Mas por quê? Porque ele soube esperar Não nas mãos humanas Mas na direção do Espírito de Deus Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso Senhor Dos Exércitos Rei Criador Digno de toda glória Honra E majestade Deus Excelso Deus Magnífico Na Tua presença Nessa quarta-feira Dia 8 de junho Nós entramos Em clamor de dia e de noite Momento de intercessão Por todos aqueles que se encontram Aflitos, necessitados Caídos ou desamparados Pai querido Pai amado Todo-Poderoso Deus Nós estamos aqui Na Tua presença Esperando a direção Do Teu Espírito Para as nossas vidas Não vamos deixar Que carne ou sangue Venha dizer Ou dirigir Aonde temos que ir Quando Como E o que fazer Nós queremos esperar E receber A direção do Teu Espírito Para os nossos caminhos Porque só assim Senhor Nós vamos Entregar De verdade A revelação Do Evangelho De Cristo Ao Aqueles que estão Meu Deus Precisando Da Tua ajuda Da Tua salvação Da Tua graça Pai Toca agora Cada vida Toca Cada coração Restaura Pai querido A fé O Espírito Tua vida Levanta A essas Que se encontram Mortos Espiritualmente Senhor Abre as portas Da saúde Da cura Da libertação Senhor Dos vícios De todo mal Que não haja Nenhuma prisão Na vida dos Teus filhos E que todos Sejam abençoados Abre as portas Do emprego Ou desempregado Dá a resposta Aos documentos Migratórios A esse que está Precisando De um milagre Eu creio Num Deus De milagre Tantos milagres Eu já vi Meu Deus Aqui nesse país Pessoas que conseguiram Até mesmo A cidadania Meu Deus Como um milagre De Deus Faz isso Pai Abre as portas De bênção Restaura As vidas A fé O Espírito Traz paz A esse mundo Faz cessar Acabar Essa guerra Essa escassez Essa miséria Que já está Começando a afetar Meu Deus Não desampara Pai Os anciãos As viúvas Os órfãos Meu Deus Faz justiça Para aqueles Que estão sendo Injustiçados Meu Pai Que esse clamor Chegue Diante do teu altar Trazemos todos Trazemos todos Que estão ouvindo Todos que estão Na intenção A lista enorme Que temos aqui De pessoas Que se comunicam Conosco Todos os dias Pedindo oração Aqui diante Aos teus pés No teu altar Nós entregamos Todos eles E todos os problemas Sabendo que o Senhor Tem resposta O Senhor Tem vitória O Senhor Já venceu tudo E a tua palavra Vence tudo Em nome de Jesus Obrigado Pai Por ouvir E responder A nossa oração Meu amigo Meu irmão Unge a tua cabeça As tuas mãos Os teus pés Continua firme Na vitória Se você quiser Abrir as portas Da sua casa Para um núcleo Para uma célula Aqui em Austin Texas Entre em contato Conosco pelo Whatsapp Que está aí Na página E nesse domingo De manhã Às oito da manhã Vamos ter O nosso culto online Aqui pelas nossas páginas Prepare-se Para receber a palavra Para a oração A unção De Deus O louvor Deus entregou Na minha boca Essa palavra A palavra de Deus Vence tudo Confia na palavra Do Senhor Manda essa Devocional Para outra pessoa Abençoa outra pessoa Fica na paz Fica na paz de Cristo Amém Tchau Amém Música 98